Nesse vídeo eu vou trollar meu amigo Cadres de 21 jeitos diferentes Eu preciso zerar o Minecraft e Cadres disse que vai me ajudar Eu já vou pegar os Blazes, você pega os Endermen Beleza, Cadres Eu não vou ajudar o Atos coisa nenhuma, eu vou pegar me dessarçar de dragão e enganar ele O Cadres somente pra mim Quando eu cheguei no End, eu pensava que eu tava matando o dragão Mas não, era o Cadres E pior, ele ficou me enganando em vez de me ajudar Agora eu preciso me vingar dele E eu vou trollar o Cadres de muitos jeitos diferentes Até fazer ele chorar de raiva Deixe o like e se inscrevam pra fazer o Cadres ficar muito irritado Olha lá, um dragão chegando aqui nas ilhas do End E ele vai pras End Cities Eu nunca vi um dragão fazer isso, certeza que é o Cadres Ah, quer saber? Eu vou voltar a ser Cadres pra pegar uma Elytra Olha ali, ele quer pegar uma Elytra A nossa primeira trollagem então vai ser na End City Eu vim até uma End City e tem esse mob que tá me atacando que é a Shulker Box Eu vim aqui do lado de dentro e eu vou matar uma delas Ela só não pode me acertar essa coisa que faz flutuar Ah, vai, ah, ataca, ataca, mata, mata logo essa Shulker, matei E agora eu peguei o Morph dela Assim como o Cadres virou dragão, eu posso virar uma Shulker Box Agora eu vou aqui do lado de fora e vou ver se o Cadres chega aqui Ele tá procurando uma dessas cidades, mas eu cheguei antes Eu vou ficar disfarçado de Shulker e eu vou deixar um comando preparado Que vai fazer ele levitar Aí, até que enfim eu encontrei essa estrutura Eu só preciso achar Elytra, tomara que tenha aqui Ah, não, tem essa Shulker Sai daqui Shulker, sai daqui Não, ela me acertou, ela me acertou Eu tô levitando agora É melhor eu ficar aqui embaixo pra eu não subir muito alto Olha, uma Shulker acertou o Cadres e ele tá levitando Eu vou ficar paradinho aqui Ah, não, outra Shulker aqui Toma, toma Agora eu vou rodar o comando pra fazer ele levitar E lá vai o Cadres O que que aconteceu comigo? Eu tô levitando muito alto Não, onde foi que eu vim parar? Essa Shulker é muito forte Primeira trollagem feita e ele subiu muito rápido A Elytra que ele quer fica nesse navio Já que eu já cheguei primeiro, eu vou só roubar ela E o Cadres não vai achar nada aqui Eu vou pegar essa Elytra e vou embora Roubei, roubei Ah, quer saber? Eu já tô irritado com isso daqui Eu encontrei uma Shulker muito forte Eu só vou pegar a Elytra e vou embora Deixa eu vir aqui Ai, não, tem mais uma Shulker Tomara que essa não seja tão forte Toma, toma Ai, eu vou conseguir te derrotar Ai, boa Ué, mas cadê a Elytra? Será que ela tá no baú? Ué, ela não tá no baú não Era pra ela tá aqui e ela sumiu Ai, será que a minha Elytra caiu aqui pra fora? E ela não tá perdida aqui em nenhum lugar? O Cadres não tá achando a Elytra É agora Agora vem a terceira trollagem Que é empurrar ele no vácuo Só empurrar aqui Tchau, Cadres Ai, o que é isso? Ah, tá caído Quem que me bateu? Ele caiu no void e perdeu todos os itens Ai, eu não aguento mais o Atos Ele fica me trolando toda hora E pra me esconder dele Eu peguei e fiz uma casa Aqui no meio da montanha Pra ficar impossível De ele vir me trollar aqui Ah, essa ali então é a casa secreta do Cadres Ele tá pensando que vai se esconder de mim Provavelmente ele entrou na casa Porque ficou de noite E também eu acho que ele tá com alguns problemas Já que ele caiu no void Vamos espiar Ah não, eu perdi todos os meus itens Agora eu não tenho mais nada Ele tá bravo que ele tá sem itens Eu tenho um item bem legal aqui Que é o machado de madeira Eu posso clicar aqui embaixo Vamos clicar mais ou menos aqui Pra selecionar uma posição E agora eu vou lá em cima da montanha Selecionar outra posição Mais ou menos aqui Ah, quer saber? Eu vou trocar essa porta aqui Porque essa porta dá pra enxergar dentro da minha casa E eu não quero que o Atos me veja Ele trocou a porta achando que eu não vou conseguir enxergar dentro da casa dele Só que ele nem sabe que ele nos ajudou mais ainda na trollagem Porque agora ele também não consegue ver o lado de fora da casa Nós vamos ir pro Nether e colar a casa do Cadres lá O melhor é que o Cadres que tá dentro da casa vai ser copiado e colado junto Como no Nether não se pode usar camas Quando ele for dormir na cama ele vai explodir Eu acho que essa posição tá boa Vamos colar a casa Aí Nossa, travou tudo aqui Mas quer saber? Tá de noite Eu vou dormir Olha, ele nem percebeu Eu escutei ele dizer que deu uma travada Ai, vamos lá Pra ficar de... O que que aconteceu? A cama explodiu Olha, o Cadres foi dormir E ele se explodiu Quarta trollagem feita com sucesso Essa aqui é a casa principal do Cadres Ele tinha outra casa principal Mas ela acabou explodindo O Cadres tem algumas fornalhas e alguns baús na frente da casa Mas ele quer que todas as coisas fiquem dentro da casa dele Aqui ele tem uma cozinha Onde ele assa as carnes Vamos trocar essa fornalha dele por uma fornalha um pouco melhor Eu tenho no meu inventário essa fornalha um pouco diferente Ela tem um ponto vermelho em cima dela Eu só vou quebrar essa de baixo Que essa não tem graça E colocar a fornalha explosiva Agora deixa eu me esconder aqui em algum lugar Pro Cadres não nos ver Ah, eu não quero mais saber de base secreta Eu vou pegar aí na minha casa mesmo E esquentar essa comida Que é a única que eu tenho Ai, que raiva Aquela cama lá bugada Foi explodir e eu perdi tudo Olha, o Cadres tá entrando em casa É agora Tá, deixa eu entrar aqui dentro da minha casa então E agora eu vou esquentar essa carne de porco Pra eu comer toda ela Deixa eu vir aqui Ah não, ah não Explodiu também Que mundo bugado é esse É agora Ele tá indo na fornalha E ele se explodiu Muito bom Deu certo, deu certo O Cadres se explodiu Atos, o que você tá vendo aí na minha casa? Eu que te pergunto O que você explodiu? Eu ouvi o barulho E aí eu vim logo aqui ver Ah, esse mundo aqui tá muito bugado Primeiro a cama explodiu Depois uma fornalha aqui Eu só queria esquentar a minha carne A cama explodiu? Mas Cadres, as camas explodem no Nether Então, eu não sei o que aconteceu Ela explodiu Eu fiz uma base secreta contra você Mas daí eu fui dormir e ela explodiu Ah, mas quer saber? Não importa, eu vou em minerar Tchau O Cadres tá muito maluco Minerar, minerar A gente pode trollar ele na mineração também Perto da casa do Cadres Tem essa havina Ela tá cheia de diamantes Mas também tem muita água E muita lava nela Mas eu tava pensando E se eu trocar a lava pela água E a água pela lava? Pra isso, eu vou instalar uma textura no servidor Que é a textura Lava pra água E água pra lava Assim Tá ligada? E agora, vejam o que trocou A água que tava atrás de mim Virou lava Mas eu posso nadar nela numa boa E a lava Virou água Ai, eu queimo Vamos nos esconder E esperar o Cadres chegar aqui Ih, olha ali o nome do Cadres Eu acho que ele tá vindo pra outra ravina Mas não faz diferença A água e a lava mudaram em todo jogo Eu acho que eu tô perto de alguma coisa Eu já tô escutando até água e lava Ai, cava, cava Nossa Eu encontrei uma ravina boa Quer saber? Eu vou descer por essa água aqui Pra eu cair ali Ai, que isso? Eu comecei a pegar fogo na água Deu certo, galera Deu certo O Cadres morreu na água Pensando que era água Mas na verdade era lava Ele queimou E quase não sobraram itens do Cadres Tudo queimou na lava Quer dizer, na água Nem eu não sei mais Agora Cadres quer domesticar um lobinho Esse daqui é o meu novo amiguinho E agora? Eu sei que você tá com fome Eu vou pegar comida pra você Olha, o Cadres domesticou um lobo Eu vou roubar esse lobo pra mim E treinar ele Eu vou treinar o lobo pra morder o Cadres Essa vai ser a próxima trollagem Vem aqui, lobinho Vem aqui que agora você vai ser meu Aê, já peguei esse tanto de carne Pra dar pro meu lobinho E ele tá bem aqui na frente Ué, cadê o meu lobo? Ele tava bem aqui Agora, lobinho Você vai atacar todo o Cadres Que você vê pela frente É isso aí Todo o Cadres que aparecer Morde ele Pera aí Tem um lobinho ali na frente Será que é o meu? Deixa eu chegar aqui perto Ele tá com a coleira É o meu Vem aqui Eu vou fazer carinho Ai, para Para de me bater O que você tá me batendo? Eu não fiz nada Eu só saí pra pegar o bife Eu não te abandonei Não, não, não Sai de trás de mim Daqui a pouco eu vou acabar morrendo Ele tá dando muito dano Aê, lobinho Parabéns Você atacou o Cadres É isso aí Morde ele Agora eu sou o seu dono Quê? Era o Atos esse tempo todo Ele mandou o cachorro me morder Ah, eu vou contar pra mãe do Atos O que ele fez Ele vai ver só Agora eu vou fingir ser outra pessoa Pra trollar o Cadres Eu construí uma casinha no deserto E eu vou colocar uma placa na frente dela Escrito Casa da mãe do Atos É isso aí O Cadres vai ler isso E vai acreditar que minha mãe mora aqui Só que na verdade Eu vou entrar dentro dessa casa E eu vou me disfarçar de mãe Aí, me transformei Quero ver só se o Cadres vai acreditar nisso Olha, tem uma casa aqui na frente Deve ser aqui que a mãe do Atos mora Tem até uma plaquinha O que tem naquela placa? Tá escrito Casa da mãe do Atos E olha, ela já tá aqui Oi, mãe do Atos Você não vai acreditar O Atos, seu filho Ele pegou e fez o meu lobo O meu lobo Me atacar Ele pegou e domesticou o meu lobo Eu nem sei como que ele fez isso Que daí eu fui dar uma carne pra ele E do nada ele saiu correndo atrás de mim Me mordendo Olha, o Cadres tá contando tudo Ele foi contar pra minha mãe O que eu fiz com o lobo dele Ah, agora ele vai ver só Eu vou pegar o chinelo Eu vou bater nele de chinelo O que é isso na sua mão? O que é isso aqui? Ai, você tá me batendo com o chinelo Por que você tá fazendo isso? Eu não sabia que você era assim, não Pelo visto você é igual o Atos Ai, voltei a ser eu E o Cadres caiu direitinho Nossa, ele já deve estar muito longe daqui Agora eu vou voltar até a casa do Cadres Porque antes dele voltar aqui Eu vou fazer uma pequena modificação nessa porta Ela tá muito ruim Tem que usar a mão pra abrir E eu não gosto de porta que é assim Eu gosto de porta que tem que usar placa de pressão pra abrir Porque a gente só pisa na placa de pressão e abre Mas eu não vou ajudar o Cadres não Na verdade, essas placas de pressão vão ativar TNTs que vão estar embaixo delas Vamos cavar um buraco aqui E deixa eu tirar essas terras Nós vamos trocar tudo por TNTs que fica um pouco melhor Agora aqui dos lados E aqui também Ah, acabou minhas TNTs Mas tá perfeito Eu só não posso pisar nas placas Porque agora é a vez do Cadres brilhar Ai, até que enfim eu fugi da mãe do Atos Agora eu vou pegar e voltar pra minha casa E eu nunca mais vou visitar ela também A mãe do Atos, ela me bateu Deixa eu vir aqui dentro Porque eu quero pegar algumas coisas no baú Ainda bem que o baú não foi explodido Ai, que isso, explodiu tudo Foi só falar de explosão que do nada explodiu tudo Ô boca, viu Deu certo, galera, deu certo, explodiu tudo Vamos lá falar com o Cadres Cadres, você tá maluco, olha o que você fez na sua casa Ah, eu explodi ela, mas eu nem sei como que eu fiz isso Eu só falei explodir e explodiu tudo Que isso, fica longe da minha casa E não fala explodir perto dela Ah, eu vou falar sim Explodir, explodir, explodir Não funciona Agora não tá funcionando Você tá doido, Cadres, você tá maluco Ah, eu não sei porque que funcionou aquela hora O Minecraft deve tá me escutando Ele tá pensando que é o Minecraft O Cadres ainda não tá desconfiando da gente Eu peguei todos os meus itens preciosos E agora eu vou colocar nesse baú aqui Porque eu tô indo pra um lugar muito perigoso Olha, o Cadres guardou todos os itens no baú Tá funcionando Eu vim nesse parkour de lava E peraí, na placa tá escrito Recompensa no baú O que Cadres não sabe É que fui eu que construí esse parkour Tudo pra distrair ele Nossa, o que será que tem de recompensa naquele baú? Ah, eu vou chegar lá Boa, o primeiro pulo eu já consegui Eu só preciso tomar cuidado com essa lava aqui em volta Vamos lá, o segundo Boa, eu consegui também Agora o terceiro, ele é muito difícil Ai, não cai na lava Ufa, sorte que eu consegui subir aqui de volta Só falta mais dois pulos Vamos lá, o primeiro Boa E agora o último, cheguei O que será que tem aqui no baú? Tem um livro? E o que tem dentro desse livro? Será que é alguma coordenada com diamantes? Você foi roubado? Por que eu fui roubado? Como assim? O Cadres pensa que vai participar de um parkour Coisa nenhuma E eu vou roubar todos os itens dele Fui eu que construí aquilo lá só pra distrair o Cadres Cadres, o que você tá fazendo na minha casa? Cadres, eu tava vendo Tá tudo explodido aqui Você deixou tudo explodido Não, foi você que fez aquela placa lá Você que colocou aquilo pra me enganar Volta aqui, Atos Eu não sei do que você tá falando Nossa, o Cadres tá começando a ficar suspeito de mim E eu tenho uma ideia Eu agora vou fazer outra trollagem Pra ele ficar com pena de mim Eu tô me transformando num Atos um pouco diferente É o Atos grávido Oh, Cadres Você tá aí, você tá aí Não, não, não me pode Eu tô grávido Olha isso Você tá grávido? Sim, eu vou ter um filho A sua sorte é essa Porque eu quero meus diamantes de volta Para de pensar em diamantes e me ajuda Eu preciso tirar esse filho da barriga Como assim tirar? O que eu vou fazer? Me leva no médico, rápido Aqui na vila deve ter uma parteira, Cadres Procura ela Tá bom, eu vou perguntar pro villager Tá funcionando, galera Ele tá procurando mesmo Achou, Cadres? Eu achei, achei Aqui, ó Eles falaram que é aqui Tá, tô entrando Atos, deita na cama Que essa daqui é a parteira Boa, tira o bebê de mim Ela foi embora, Cadres Cadres, você precisa fazer isso sozinho Eu, sozinho? Eu não vou saber fazer isso, não É só me cortar o meio Ai, mas tá bom Deixa eu vir aqui Vai, corta Ai, tô cortando Ai Agora, galera Só uma pequena pausa Quando o Cadres me abrir Vai sair um Creeper da minha barriga E vai explodir ele Abrir, Atos, abri Saiu, saiu meu filho É, é, tá aqui É, é, tá aqui Olha só Esse Creeper seu aí é muito feio Sai daqui, Creeper Meu filho gostou de você Ai, eu vou embora, Atos Você que fica aí com esse seu filho Não, Cadres Cadres Volta aqui pra me colar Você vai me deixar cortado ao meio Galera, ele caiu direitinho O Creeper foi atrás dele Quase que explodiu E ele é muito bom Só espera que eu esqueci da minha outra metade Aê, eu voltei aqui em casa E eu vou começar a consertar ela Olha, o Cadres tá ali consertando a casa dele Ela vai ficar nova E eu trouxe um presente pra casa nova dele O Cadres vai adorar isso Nós temos que botar no segundo andar E vamos ver se a gente encontra uma entrada Aqui, encontrei a entrada da sacada E agora a gente deixa Creepers aqui Eu só tenho que correr Porque senão o Creeper vai querer me explodir Eu vou encher esse andar de cima inteiro de Creepers Ai, que som é esse? O que tá acontecendo ali no meu segundo andar? Deixa eu subir aqui pra cima Ai, que isso? Tá cheio de Creeper Não, tem um buraco aqui Fecha Nossa, quase que ele explodiu Mas aonde que veio tanto Creeper assim? Toma Creeper, toma Creeper Não, não Ele explodiu Ah, mas que raiva Nossa, o Cadres se explodiu aqui Olha só isso Tá cheio de Creepers ainda Galera, eu coloquei muitos Creepers Eu nem sei como que eu consegui fazer isso Atos O que você tá fazendo em cima da minha casa? Eu tava observando Você se explodiu É, tá cheio de Creeper aqui Foi você que colocou eles? Eu não, você que não bota tocha na casa Aí ela fica nascendo um monte de mob Nossa, mas é muito Creeper Eu vou sair daqui também Já que o Cadres vai sair da casa dele Eu tenho mais uma trollagem Uma nova casa pro Cadres Eu construí uma prisão de Obsidian nas nuvens A prisão fica lá em cima Lá em cima da casa do Cadres Eu ouvi dizer que ele quer se mudar As coordenadas da prisão são essas aqui Eu já tô com o comando de TP Só que eu quero que esse comando vá pro Cadres Então nós vamos escrever aqui no comando TP Cadres Play Isso aí e as coordenadas Agora eu vou lá falar com o Cadres Ô Cadres Atos, me ajuda, me ajuda Eu ouvi dizer que você quer se mudar Ah, eu quero Tá cheio de Creeper aqui Tá, eu vou te ajudar Eu fiz uma nova casa pra você É sério? Sim, vou te levar até ela Olha só, pronto Ai, que isso Ô Atos, eu tô preso aqui Eu fui explodindo por um desses seus Creepers Ah, pelo menos eles se vingaram Mas me tira daqui agora Eu não tenho como te tirar daí, Cadres Ah, mas eu tenho Eu tenho uma picareta aqui Eu vou ficar livre Então quebra Ah, você vai ver Eu vou descer aí Vou te pegar Isso daqui tá muito alto Ah não, se eu pular aqui Eu não vou sobreviver Vem Cadres, pode pular Eu vou colocar água Confia Tá bom, coloca então Eu vou pular Aí, coloquei Vem Cadres 3, 2, 1 Pula, pula, pula Agora tirei água Tirei água Morreu Atos, que raiva de você Você fez eu morrer O Cadres foi trollado mais uma vez Agora o Cadres tá com muita raiva de mim E ele tá me procurando Atos, vem cá Eu vou me vingar Você vai ver Olha só Eu tô escondido aqui em cima da montanha E o Cadres não tá me vendo Ele tá lá embaixo Só me procurando na vila Já que o Cadres tá correndo atrás de mim Eu vou diminuir o tamanho dele Nós vamos deixar o Cadres muito pequeno Aí ele vai correr muito mais devagar Vamos usar esse comando aqui E deve funcionar O que que aconteceu comigo? Por que que eu fiquei tão perto assim do chão? Será que eu tô deitado? Não, eu tô de pé Eu sou pequeno O que que aconteceu comigo? Não, eu quero voltar a ser grande Eu quero voltar a ser grande Ah não, o que que aconteceu? O Atos tá ali Olha Certeza que foi ele Eu tô vendo uma formiguinha Uma formiguinha que vai te bater, Atos Então tenta me pegar, Cadres Tchau, Cadres Você é muito devagar Ah, onde eu vou voltar a ser grande? E aí vai ser o seu fim Ah, você quer voltar a ser grande? Eu quero Tá, então eu vou te ajudar nisso aí Agora eu vou fazer o Cadres gigante Olha o tamanho dele Não, não era tão grande assim não, Atos Agora a formiguinha que sou eu Ah, eu vou te bater, eu vou te bater Toma Não consegue, não consegue Ah, Atos vai ser o seu fim Ah não, me deixa no meu tamanho normal de novo, Atos Ah sim, o seu tamanho normal Era o formiguinha Não, era o outro Ah, eu vou deixar um pouquinho menor que fica mais legal 0.01 Tá menor ainda Não, eu não quero ficar assim Ah, agora eu vou quebrar e você vai cair Não, não Morreu Deu certo, galera Mais uma trollagem feita Faltam só mais sete trollagens Agora eu tava vendo essa água aqui da piscina do Cadres Ela é uma água muito pura, muito limpa Eu posso tomar banho numa boa Vamos trocar ela por uma água venenosa Uma água que vai dar dano Pronto, enchi tudo de água fake E agora eu vou me esconder aqui Ah não, eu nasci aqui nessa prisão Mas peraí, dá pra eu cair ali na água daquela piscina Eu só preciso puxar esses blocos até chegar lá Aí, vai dar certo, vai dar certo O Atos achou que ia me prender aqui? Ele tá muito enganado Eu vou dar um jeito de escapar Só preciso colocar mais esse pouquinho de bloco E aí, daqui eu já consigo pular na piscina 3, 2, 1, tibum Água certinho Ai, ai, eu tô tomando dano O que que é isso? Eu não sei o que que tá acontecendo ali Tô me apogando Sai, sai da água Ah não, eu morri pra ela Deu certo galera, deu certo A água funcionou Agora eu já sei Já que o Cadris mergulhou em água envenenada Eu vou tirar o cabelo dele E ele vai ficar careca Pra isso, nós só vamos entrar nas configurações do server E trocar a skin dele Ele só vai perceber quando eu disser pra ele ficar na terceira pessoa Ah, Atos, você não vai acreditar O que? Tinha veneno na minha piscina Veneno? Como assim? Aham Eu não sei, mas tinha veneno Eu nem sabia que tinha isso no Minecraft Mas dessa vez eu acredito em você, Cadris Ué, por que você acredita em mim? Olha a sua cabeça Tinha tanto veneno na piscina Que todo o seu cabelo caiu O que que aconteceu com o meu cabelo? Agora eu tô careca É, Cadris, você tá careca Ah, não, não, não Eu gostava tanto do meu cabelo Perdeu, perdeu o cabelo pra sempre Ah, você vai ficar me zoando, é, Atos? Não, eu vou embora daqui Ah, você vai ver Uma hora eu vou te dar picaretada Galera, agora o Cadris tá careca Ele tá assustador E ele tá correndo atrás de mim Querendo me matar Mas eu sei o que eu vou fazer Eu vou me transformar em um monstro de terror Aí quem vai ficar com medo aqui Vai ser ele É só a gente esperar ficar de noite Nossa, olha isso Já ficou de noite Mas eu vou pegar e construir uma casa Pra me proteger dos mobs E eu não vou fazer ela muito grande não Vai ser só pra passar essa noite Ela vai ser bem pequenininha Pronto, tá de noite E eu já tô vestido de monstro de terror O Cadris já construiu uma mini casinha pra ele Ele tá todo assustado Olhando pra ver se não tem monstros Ah, quer saber? Eu vou tirar esse chão aqui E eu vou colocar uma bancada de trabalho Só pra eu conseguir craftar as coisas ali de dentro Deixa eu voltar aqui Agora, mesa de trabalho Pronto Consigo craftar tudo Nossa, agora ele vai mexer no chão É a hora perfeita Vamos ficar aqui na porta Enquanto ele tá olhando pra baixo Ele vai ter essa visão de terror Eu vou pegar e fazer uma trapdoor Pra depois colocar Ai, ai, que isso? Apareceu um monstro aqui E ele tá até sorrindo pra mim Mas é um sorriso Muito do mal, foge Ah, galera O Cadris tá muito assustado Ele saiu correndo Ele nem tentou bater em mim Ufa, eu acho que eu despistei ele Despistei nada Ele tá ali Não, esse bicho é mais inteligente do que eu pensava Quer saber? Eu vou pegar e ir pra caverna Ele falou que vai pra caverna Provavelmente ele vai encontrar diamantes Mas vão ser os diamantes que eu coloquei lá É aqui Desci até a ravina E vamos colocar os diamantes que o Cadris vai minerar nesse lugar Eu só vou colocar um pra baixo E outros quatro aqui em cima Pronto Ai, nessa caverna eu acho que eu tô protegido Nossa, que sorte Tem até diamante aqui Eu vou pegar todos eles pra mim Vem aqui, diamantezinho Vou pegar você Não, não Até o diamante explode O Cadris explodiu Vamos chegar ali Onde ele explodiu? Foi bem aqui Ele foi quebrar um diamante e explodiu Ah, desci aqui de novo E agora eu vou pegar aquele diamante Peraí O bicho tá em cima do diamante Eu não vou ir ali não Como que o bicho veio parar aqui? Atos, esse mundo tá amaldiçoado Apareceu uma assombração Assombração? O que ela fez contigo? Fico correndo atrás de mim E eu até explodi quando eu tentei pegar um diamante Sério? E essa casa aqui? Essa daqui foi a que eu construí Eu não vou ficar mais pra aquele canto lá não Tá tudo mal assombrado Ah, você quer agora morar junto na vila Com villagers Pra eles não Pra eles te protegerem Olha só Bonita essa casa Gostei Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela Por que você tá falando isso? Nada Eu vou Eu vou lá minerar Se acontecer alguma coisa com ela Eu já vou saber quem fez Não, eu jamais explodiria a casa do Cadris Ou faria alguma coisa com ela Só que eu acho que ele tá meio sozinho nessa casa É uma casa muito grande pra ele Eu tava vendo Tem várias galinhas no mapa E as galinhas colocam ovos Com os ovos de galinha Eu posso fazer nascer uma galinha filhote Se eu tiver sorte Pode até nascer quatro galinhas e um único ovo Eu vou juntar todos os ovos de galinha que eu encontrar E vou fazer nascer várias galinhas na casa do Cadris Eu só preciso esperar ele sair de casa Ah, eu vou pegar mais diamantes pra mim Eu já perdi tudo Olha, o Cadris tá indo embora É perfeito, é agora Vamos encher toda a casa dele de galinhas Nasce, nasce! Eu enchi a casa dele de galinhas Até que o meu PC começou a travar de tanto bicho que tinha Nossa, eu preciso sair daqui antes que o Cadris volte Tá tudo travando de tanta galinha Mas peraí, eu esqueci de pegar tocha Deixa eu voltar lá pra pegar tudo Tá, tô chegando aqui Por que que tem tanta galinha dentro da minha casa? Olha isso, tá até o bico dela saindo pra fora Nossa, olha o tanto de galinha que invadiu a minha casa Ah, eu acho que quem fez isso daqui foi o Atos Ele falou que seria uma pena se acontecesse alguma coisa na minha casa Certeza que foi ele Eu tô aqui no exato local onde o Cadris renasce Eu quebrei todas as camas dele E é aqui que eu e ele nascemos quando a gente criou o mundo Eu vou colocar uma coisa chamada Sentry nesse lugar Ela vai ativar quando um jogador chegar perto Atos, eu vou me vingar Olha o que que você fez com a minha casa Cadris, não é uma boa ideia chegar aqui perto não, Cadris Não é uma boa ideia Ah, é assim, se for pra te derrotar vai ser É, eu tenho que configurar elas antes Vem aqui Não, Cadris, não, fica longe Vem, não, estou com a ideia Ele morreu Mas galera, o que que vai acontecer quando ele renascer? Ai, renasci, renasci, agora eu te pego, Atos Vem aqui Sentinela me matou de novo Não, agora eu te pego, cadê você? Vem cá, Cadris, vem então me pegar Ah, vem aqui, vai sair Não, 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 de novo essas sentinelas aqui Eu preciso destruí-las Ele não consegue sair do spawn, galera Galera, agora eu consegui uma coisa pra última trollagem A vigésima primeira, e o Cadris continua lá morrendo Tem o balde de lava e o balde de tsunami Na verdade, os dois são baldes de tsunami Eu posso destruir esse mundo inteiro Vai acabar com a nossa série Ô, Cadris, eu achei uma coisa muito legal Cadris, você não para de morrer, Cadris Ah, eu não aguento mais ficar aqui Ah, mas você vai adorar o que eu vou fazer O que eu vou fazer vai te ajudar a sair daí Eu duvido que me ajude Isso daqui tá impossível Eu odeio essas sentinelas Eu vou colocar um balde de tsunami, Cadris Você vai adorar Não, não, eu não vou Vai pra minha casa, tsunami, Atos Não coloca Essa altura eu acho que tá muito boa Aqui, ó É um tsunami de lava Ai, ai, ele tá me queimando Manda aí pro criativo, não importa Cadris, eu tô usando o criativo na nossa série Ah, não, Atos, você tá trapaceando Olha o tsunami vindo, Cadris Olha o tsunami Ah, agora eu vou ficar preso Ah, agora você renasce no tsunami Nossa, isso tá se espalhando Isso tá destruindo tudo Ah, não, eu renasci aqui Quer saber, eu vou entrar no criativo e vou pegar o Atos Ninguém mandou ele usar o criativo também Volta aqui, Atos Agora eu vou colocar ainda um tsunami de água Vejam Ai, o Cadris, ele tá aqui Você vai ver só, eu vou te pegar Ah, não, o tsunami vai destruir o mundo É isso aí Deixa o like e se inscrevam, foi Atos, você tá banido da série Eu fui expulso Nossa, acho que deu ruim, galera Deixa o like aí, foi Tchau, tchau Tchau, tchau